O fim de semana foi de luta e de combate a dengue. Mais uma vez, o mutirão de combate a dengue ocorreu no bairro Cirurgia, em Aracaju. Agentes de endemias realizaram o trabalho de conscientização da população. 43 agentes de combate a endemias participam do mutirão. O ponto de encontro foi a unidade básica de saúde Oswaldo Souza, no bairro Getúlio Vargas. A estimativa da Secretaria da Saúde é visitar cerca de mil imóveis. Os agentes vão de porta em porta e levam, acima de tudo, orientação e conscientização. A população tem que ajudar a gente. A gente pede muito que eles colaborem com a gente. Na oficina do seu Fernando, a atenção redobrada com material acumulado, para que o mosquito não apareça. Choveu esses dias, né? De ontem para hoje, aí acumulou um pouco de água, mas está tudo queijo. O bairro Cirurgia apresentou no último Lira o índice de 2,8, que indica médio risco para infestação. De acordo com o levantamento, aqui o foco está dentro das residências. A classificação é a mesma classificação, de médio risco, porque a classificação vai até 3,9. Porém, o bairro sozinho, ele representa um índice bem maior do que a média da capital. Dona Regina cultiva muitas plantas, mas está sempre alerta e não dá chance ao mosquito. Você vê que não tem nada de caquinha, é tudo com areia. E mamãe até já diminuiu as plantas por conta disso, né? Não pode descuidar? Não, de jeito nenhum, nem sonho.